Converso contigo novamente, Derla, vou chamar aqui um momento também bastante importante e chocante, uma testemunha flagrou quando as forças de defesa de Israel abriram fogo em uma cidade costeira, que é alvo constante do Hamas. Vamos ouvir. No vídeo, é possível ouvir o som dos disparos. De dentro do carro, a testemunha filma soldados do Exército de Israel atravessando o que parece ser uma rodovia e sirenes são ouvidas. Os ocupantes do carro se abaixam desesperados. O som dos tiros fica mais intenso. Em um momento, há um soldado israelense bem próximo ao carro das testemunhas, como se estivesse se apoiando para atirar. O desespero delas aumenta. O vídeo foi confirmado por geolocalização. A agência Reuters não conseguiu verificar de forma independente a data em que o vídeo foi feito.